Pedro Capitão e a fobia a palhaços, consigo tolerá-los, mas não gosto deles. Pedro Capitão entrou na Casa dos Segredos, da TVI, com medo a palhaços. Já não tem e até consegue tolerá-los. Ainda assim, não gosta deles. Pedro Capitão esteve na rubrica Sem Filtro da semana passada. Nua televisão, e a determinada altura acabou por ser questionado pelo público sobre se ainda tem medo ou palhaços. As pessoas estão desatualizadas. A TVI pagou uma terapiazinha. Tolero a presença de medo, e aquela sensação de falta de ar, de aperto no peito, isso consegui controlar. Tolero a presença. Se eu gosto, não gosto, mas consigo tolerar. E acho que isso já é meio caminho andado, confidenciou.